Um homem a princípio identificado por Ítalo foi executado a tiros nesse Lava Jato no final da tarde dessa segunda-feira no bairro do Bom Pastor, na Zona Oeste de Natal. Câmaras de segurança registraram o momento em que a vítima era executada. Repare que o homem chega nessa caminhoneta e vai buscar o seu carro que está numa calçada. Ele abre o porta-malas do veículo, observa, abre a porta lateral, mas um pouco à frente, do lado direito, está estacionado um carro preto. Dentro, pelo menos três homens fortemente armados. Um deles sai, tem arma longa e começa a atirar. A vítima cai, não há como reagir. São vários tios, a maior parte na cabeça. Um dos assassinos ainda revista a vítima, o outro volta para o carro, mas se arrepende e ainda se aproxima do homem que está no chão, perfurado de balas e atira novamente. Logo depois, todos fogem no carro preto. A PM logo isolou o local até a chegada de policiais civis da divisão de homicídios de proteção à pessoa e perito do ITEP. Segundo as primeiras informações, a vítima tinha vindo aqui ao Lava Jato e pegaram o veículo que tinha deixado para lavar, quando foi surpreendida pelos assassinos. Foram vários tiros. Só cápsulas encontradas em volta do corpo foram pelo menos doze. Algumas de arma de grosso calibre. As cápsulas no chão foram sinalizadas pela perícia. Informações também dão conta de que a vítima foi atingida com tiros de pistola e fuzil. Um outro dado que nós coletamos no local do crime é de que a vítima já tinha sofrido um atentado e usava tornozeleira eletrônica.